Olá, eu sou o Reni, bem-vindo ao meu canal aqui no Brasil e hoje a gente vai falar sobre o que? Sobre corda. Corda é um dos melhores exercícios de aquecimento geral. Eu tenho feito ele todos os dias no meu pré-aquecimento, antes de começar o meu aquecimento específico para decorrer com os meus treinos. Para onde que a gente começa na corda? Primeiramente a gente precisa fazer o ajuste da corda. O ajuste pode variar um pouco, mas geralmente você precisa colocar o seu pé na corda e levantar os punhos da corda até a altura do seu peito mais ou menos. E você testa, se for ok com você, beleza, senão você coloca os dois pés e tenta trazer o ajuste mais para cima. Comigo está ok nessa altura aqui, um pé para a altura do peito. Tá, por onde começar na corda? Bem, primeiramente você vai ficar só movimentando o seu braço desse jeito aqui. Depois você vai ficar treinando salto. Lembrando que o calcanhar não encosta no chão, você traz só a ponta do pé. Os joelhos ficam levemente flexionados, nunca deixam os joelhos 100% estirados e nunca caem de calcanhar. Se você for fazer um teste e dar um pulo de calcanhar, chega a sua vista a balançar. Então você tem que sempre fazer questão de amortecimento, colocar um oscuro já para funcionar. Depois que você faz isso, pulando em linha reta, aí você vem com a corda e começa a colocar aquilo em prática. No primeiro dia, se você estiver começando do zero, depende da sua coordenação motora, você vai conseguir 5, 10, 15 vezes, você tem que colocar metas para você ir alcançando. No primeiro dia, a meta foi 5, eu demorei um dia para conseguir 5. E assim fui substantivamente até chegar nos 50. O que me motivou bastante na corda foi um vídeo que eu vou colocar na descrição de uma garota que ela pulava a corda mais ou menos dessa maneira aqui assim. Aí eu pensei, eu quero chegar dessa maneira um dia. E foi assim que eu fui treinando aos poucos chegando. Então, uma rotina interessante de treino de aquecimento de corda é você colocar uma meta de acordo com a sua capacidade. Por exemplo, a minha meta é o seguinte, eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Dou uma paradinha rápida. Depois eu vou para 1, 2 até o 10. E assim substantivamente até eu sentir que estou ok. Geralmente eu vou estar aos 50. Tá, por que eu estou descalço aqui no vídeo? Porque a melhor maneira, ao meu ver, de você trabalhar o seu amortecimento e você ver se está ok, é fazendo descalço. Só que também tem um lado que não é muito legal. Você pode dar muitas chicotadas no seu pé e se você estiver com muito sobrepeso, não é interessante que você trabalhe descalço. E se contente com bom amortecimento também. E isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Abraço e tchau. Obrigado por ter ficado até aqui. E se você gostou desse vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Falou! E é isso.